Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar o fuchico com os dois lados iguais, tá? Os dois lados franzidinhos, porque o comum, que vocês já sabem, é assim, né? Esse lado é assim e esse é franzido só de um lado, né? Então hoje eu vou ensinar esse modelinho aqui, franzido de um lado e franzido de outro. Então você vai precisar de dois retângulos, no caso eu vou dar duas medidas para fazer esse tamanho e esse aqui menorzinho, tá? Então você vai fazer um retângulo de 19 por 7 e esse menor aqui, olha, de 15,5, anota aí as medidas, pessoal, 15,5 com 6 aqui na lateral, tá? 6 centímetros. Então você vai cortar vários, dependendo do tamanho que você desejar do fuchico, você vai escolher os tamanhos que você quer, tá? E vai riscar no tecido e vai ficar assim, olha. Aí você vai ter vários retalhinhos cortados, cortados com a medida do retângulo que você quer, do fuchico que você vai fazer, tá? Então depois que você cortar os retângulos, você vai pegar isso aqui, ó, vai fazer assim, ó, do lado avesso, vai dobrar, ó, e vai costurar aqui na lateral, tá? Você pode costurar a mão, se você tiver a máquina, pode costurar vários e deixar separado. Então você vai fazer isso aqui. Dobrou, ó, costurou aqui. Pode ser com meio centímetro de espaço da costura, tá? Aqui também a mesma coisa. Todo ele você vai costurar aqui na lateral. Feito isso, ele vai ficar assim, olha, né, que eu costurei a máquina. Aí você vai fazer isso, vai virar, abre a costurinha aqui, olha, aqui meio centímetro foi o espaço que eu deixei aqui. Aí você vai abrir aqui a costura, assim. Só isso aqui. Aí vai virar pra dentro, um lado, ó. Pode virar também com meio centímetro, mais ou menos, tá? Não tem a medida certinha. Aí você marca assim com a unha mesmo, olha. Se for fazer muito, pode passar ferro e deixar já dobradinho, já prontinho pra fazer a bainha. Então aqui você vai usar uma agulha comum, com a linha dupla, com um nozinho no final, e vamos fazer aquela bainhazinha aqui, olha. O nozinho eu deixo pra dentro, que a gente tá aqui do lado avesso, e vou fazendo isso aqui. Ó. Só costurando aqui com os pontinhos. Até fechar todo o círculo. Círculo não, né? A bainha. Círculo é o outro. Daqui eu vou puxar. E vou continuando com os pontinhos. Isso aqui é ótimo, pessoal. Se o fuxico ficar pendurado pra fazer uma cortininha, ou algum trabalho de artesanato que ele fique pendurado, vai ficar bonito, porque os dois lados vão ficar iguais, né? Então aqui, ó, eu terminei aqui, olha, eu finalizo e fecho assim, olha. Tá? Vou dar um pontinho aqui. Nozinho, né? Ó. E aqui já tá um lado pronto do nosso fuxico, olha. Tá? Sem arrebentar a linha, olha, eu vou pro outro lado. Aqui, ó, a linha tá aqui dentro, tá vendo? Ó, eu faço a mesma coisa que eu fiz daquele lado. Eu dobro aqui também. Ó, faço aquela viradinha. E vou fazendo isso aqui, em todo ele. Ó. Depois você escolhe, né, qual fuxico você gostou mais de fazer. Se foi esse ou se foi do vídeo anterior, que já está aí no canal, tá, pessoal? Então aqui, com a agulha aqui dentro mesmo, ó, eu venho aqui e continuo fazendo a bainhazinha aqui. Ó. Vou fazendo a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Ó. Depois coloca aí nos comentários, pessoal, qual fuxico que você gostou mais. Achou mais fácil, é esse ou o outro? Ó. Nós vamos fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Tô finalizando aqui, ó. Tô fazendo a mesma coisa. Ó, fica tipo um balãozinho, né? Ó, já tô finalizando pertinho aqui do... Onde eu comecei. E agora eu puxo, ó. Agora eu puxo, finalizando o outro lado, ó. Então, fica isso aqui, ó. No lado já tá pronto, que foi o primeiro que eu fiz. E esse que eu tô finalizando agora, ó. Tá bem fechadinho. Ó. Agora eu vou dar um nozinho, assim, ó. Pego aqui, dou um pontinho. Ó. Deixo essa linha assim, ó. Enfio a agulha aqui e finalizo. Vou dar mais um pontinho. Pra ficar bem fechadinho. Ó. E pronto. Eu corto a linha. E tá pronto o nosso fuxico dos dois lados iguais. Olha que linda. Ó, pessoal. Fica muito bonito. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Compartilha com quem gosta de artesanato. Coloque aí nos comentários qual foi o fuxico que você mais gostou. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.